Se vislumbram sombras no horizonte Que ameaçam a paisagem Iracunda à tarde paralisa o alento Sobrevive à sua fúria Eco de gritos que laceram a alma Paisagem feito sombra Sem luz entrelaçando angústias Eco de gritos que laceram a alma Paisagem feito sombra Sem luz entrelaçando angústias Gritos surdos Perguntas perdidas Apoiada ilusão A fé perdida Gritos surdos Perguntas perdidas Apoiada ilusão A fé perdida Apoiada ilusão Apoiada ilusão Apoiada ilusão Música Cuerpos entrelazados Misterio y amor Sin retorno Laberinto De luces y sombras Nada queda Secho De recuerdos Fuego en las manos Lágrimas de papel Fuego en las manos Lágrimas de papel Música Fuego y agua Cuerpos entrelazados Misterio y amor Sin retorno Laberinto De luces y sombras Nada queda Secho De recuerdos Fuego en las manos Lágrimas de papel 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL